Bom galera, eu comprei esse processador aqui, ou fatiador, cortador de verdura, não sei, eu vou ver aqui como é que ele tá, né, ver como é que funciona, acabou de chegar. Chegou nesse instante mesmo. Vamos ver aqui como é que ele tá, né. A embalagem é boa, tem embaladinha. É bonita, ó. Chegada, é bem bonita, ó. Ah, deixa aqui, ó. Cadê o cabinho aqui? Ah, tem um cabinho aqui, pra rodar. O cabinho vai dar forma. Pode ser do mesmo. Que não vale de fatiar. Aqui, tudo bonzinho, ó. Tudo direitinho. Só falta agora testar. Aqui. Deixa eu encarar aqui em cima. Perfeito. Dois discos, como eu disse, o material é bom. O material é muito bom. Aqui. Ó, direitinho. Aqui. É só engaixar o cabinho aqui. Vou botar aqui esse negocinho aqui da manivela. Vai ser show. Quando eu for testar, eu vou fazer o vinhozinho. Testar, viu? Tá bom. Tchau. Não. Tchau. Tchau. Obrigado.